bem vindos a mais um vídeo do for game show esse vídeo aqui é para falar do pré-lançamento a pré-venda na verdade do the elders scrolls online que será lançado agora no dia 4 de abril de 2014 falta um pouco tempo eu estou aqui no site do the elders scrolls online e aqui você pode ver trailers e pode fazer a pré compra aqui ele tem vai ser lançado para pc para mac playstation 4 e xbox one para essas quatro plataformas e você pode comprar a versão física ea versão digital tanto a versão física quanto a versão digital vai ter a versão standard ea versão imperial edition que seria colecionador e temos bastante polêmica nisso aí eu quero dar uma opinião sobre o que está acontecendo tá a primeira coisa a se dizer é a seguinte a versão standard é vai custar 119 99 em reais é um jogo que tem mensalidade tá tem mensalidade de 15 reais parece que é 15 reais se a informação for correta tá por um mês claro e a você comprando a versão standard você tem acesso 5 dias antecipado e ganha 30 dias de jogo você só vai pagar mensalidade depois de um mês beleza até aí tudo bem a versão imperial edition aí é que tá polêmica custa 159 99 tá a e você tem cinco dias antecipado 30 dias inclusos de jogo você só vai pagar a primeira mensalidade depois de um mês ea as coisas a mais bom vou falar primeiras besteirinhas você vai ganhar um petzinho então jogo tem pet que é um morcable é um caranguejo é mudocable é um caranguejo zinho aqui você vai ganhar uma montaria um cavalo branco imperial então jogo sim tem montaria mas a maior polêmica é você vai jogar com uma raça exclusiva imperial essa raça imperial somente quem comprar a versão de imperial edition que seria a versão de colecionador do jogo na pré compra não sei se depois eles vão liberar isso porque depois é capaz de eles continuarem mantendo essa promoção você vai poder comprar depois não só na pré compra provavelmente você vai poder jogar com essa raça em qualquer uma das três facções ea galera está reclamando bastante disso porque é uma vantagem a mais do jogador poder jogar em qualquer facção das três facções do jogo porque ele somente ele vai poder ser imperial ele vai poder craftar o que é uma guia um equipamento imperial somente dele ele vai poder transformar qualquer equipamento dele num equipamento imperial e outra coisa polêmica você vai receber esses anéis of mara que seria esses rings of mara quando você entrega um dos anéis para um amigo seu você upa ganhando bônus xp ok beleza porque tá dando tanta polêmica vamos 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 explicar além de você poder ter uma raça que somente comprando a versão de colecionador você tem acesso o que já não é certo é é da vantagem demais num jogo que é pago tem mensalidade isso aqui não é um jogo free to play você tem um bônus xp ou seja você começando a jogar cinco dias antes você com esse bônus xp quando for lançado você praticamente pode estar level cap num não sei dependendo do jogando com amigo seu entendeu você vai estar muito acima dos outros jogadores é isso é um pouco peito em então eu não quero que esse jogo seja um pai um peito play já que ele tem mensalidade então você tem que pagar para jogar misturado com time for win que eu não acho legal e ainda com itens peito em quer dizer você paga para ter vantagem entendeu então é não acho que está legal a tem muitos jogadores reclamando aí eu gosto da bethesda por causa da série de elders scrolls tá um hype muito grande e é sobre isso que eu quero falar agora sobre esse ai o hype enorme nesse jogo aqui eu mostrei separei aqui para mostrar a versão do playstation você pode comprar em várias lojas estados unidos você ganha até um petzinho aqui que é um dinossaurozinho assim esqueci de comentar você ganha um mapa do tesouro também é outra vantagem aonde os jogadores vão achar tesouros espalhados no mundo quem comprar a edição de é é standard e de colecionador esse mapa tesouro então vai dar itens na pré compra tá e tá vendendo até na nuvem na nuvem ele tá um preço melhor a versão standard está 100 e 999 a nuvem está fazendo um preço melhor quem tiver quer essa de comprar mas agora vamos falar sobre o hype dele além de eu não achar legal a a questão dele te dá vantagens com essa raça imperial com bônus de xp com esses anéis of mara etc a bethesda está fazendo de tudo para vender o máximo possível antes do lançamento isso é uma jogada de marketing que eu não estou achando legal deles porque faltam poucos dias para ser lançado o jogo eles mantém uma política absurda de nda que é não divulgação do jogo você não pode gravar você não pode falar do jogo você não pode mostrar eu joguei algumas betas do elders scrolls online eu joguei e vou falar aqui a minha opinião e que se foda vou falar mesmo porque eu acho que a galera tem que saber a galera tem que saber que esse jogo ele tá bom o gráfico tá bonito é um jogo que tá divertido apesar da animação dos personagens não tá muito bem feita lembra um pouco do age of conor é um MMO bem feito bem acabado porém eu não vi nada demais aí que é a questão nada demais que justificasse o pagamento de mensalidade não vi nada muito inovador nada muito foda nada que eu falasse disse oh meu Deus que foda esse jogo que maravilha vou jogar de qualquer maneira não quem joga tem essa sensação então eu não acredito que seja um jogo que se sustente por mensalidade parece que a bethesda sabe disso e por que que ela então não esconderia o jogo se ela não soubesse disso por que que ela estaria escondendo o jogo se ela acreditasse no jogo dela se ela acreditasse no jogo dela ela liberaria o NDA pra todo mundo mostrar e falar dele olha como meu jogo é foda divulguem aí como meu jogo é foda mas não ela sabe que gastou 200 milhões de dólares nesse jogo quer recuperar esse dinheiro de qualquer maneira não sabe que é um jogo que não tá oh meu Deus que maravilha tá um jogo bom tá não tô dizendo que tá bom porque eu testei experimentei na beta claro que na beta não dá pra jogar tudo não dá pra chegar no endgame mas pra jogar o MMO há muitos anos eu tenho uma noção de como são os MMO só de jogar mais ou menos ali eu já sinto mais ou menos o jogo por essa longa experiência que eu tenho MMOs tá um MMO bom tá divertido mas não tá oh meu Deus que maravilha que vale a pena pagar mensalidade a bethesda sabe disso e é por isso que ela tá proibindo com a divulgação do jogo independente por NDA é uma jogada de marketing deles somente vídeos oficiais de gameplays deles podem ser mostrados somente vídeos lançaram essa cinemática aí de 8 minutos pra aumentar o hype do jogo isso aí é pra aumentar o hype pra galera comprar sem ter experimentado o jogo entendeu esse vídeo aí de 9 minutos do The Elder Scrolls Online tem um nome pra mim enrolação eles estão enrolando a galera com esse vídeo pra aumentar o hype pra galera comprar por causa do nome The Elder Scrolls Online volta a dizer gosto da Bethesda acho a série de Elders Scrolls Online é Elders Scrolls do caralho como RPG amo Skyrim pra mim o melhor RPG de todos os tempos entendeu só que com o MMO tá uma coisa boa mas não tá acima do normal por exemplo Skyrim é um RPG single player acima muito acima do normal dos outros RPGs entendeu é um jogo oh meu Deus que foda de Elders Scrolls Online em relação aos OCMMOs não tá muito acima do normal tá bom tá no padrão de hoje em dia entendeu então a Bethesda sabe disso e fica proibindo a divulgação independente dele com essa coisa de NDA e fica enrolando a galera mostrando esses cinematics fodas gameplays oficiais que só eles podem mostrar porque só eles podem dar opinião deles sobre o jogo só eles podem falar sobre o jogo entendeu independente que não tem um rabo preso não pode entenderam a jogada da Bethesda então eles estão tentando através dessa jogada de marketing criar o maior wipe possível e aí junto combando com essas vantagens de raça imperial, armadura imperial, bônus de XP combando com isso eles estão querendo vender o máximo de jogo possível antes do lançamento e durante o lançamento pra que os jogadores comprem sem experimentar esperando que o jogo é muito acima do normal sendo que eu garanto pra vocês o jogo não é muito acima do normal ele é bom tá um jogo bom, tá um jogo bonito, tá um jogo divertido mas como MMO se eu já pago mensalidade em outra MMO pra que que eu iria jogar The Elder Scrolls Online? se ele tá um MMO normal entenderam? ele vai ser muito bom eu jogando The Elder Scrolls Online eu senti a sensação de jogar um Skyrim Online você sente essa sensação é muito similar a você jogar um Skyrim Online pra quem ama Skyrim que nem eu, é ótimo eu vou jogar com certeza, eu vou gostar com certeza só que eu não posso pensar somente como fã de Skyrim eu, Marcellus Gamer, porque eu tenho um canal de MMO eu falo de MMO, eu dou dicas de MMO muitos dos meus inscritos querem saber minhas opiniões sobre MMO a Bethesda é uma empresa que eu sou fã por causa do Skyrim, por causa do Dishonored e por causa da série Elder Scrolls sempre mandou muito bem sou fã, amo Skyrim mas The Elder Scrolls Online tá bom mas não justifica a mensalidade a Bethesda sabe disso e tá forçando a barra com esse NDA que ninguém pode divulgar o jogo somente ela pode divulgar o jogo e dando vantagens acima do normal quase um pay to win pra galera comprar na pre-order então cuidado com esse wipe galera cuidado com esse wipe não comprem achando na expectativa que vai ser o melhor MMO já vi gente falando não vai bater de frente com o WoW vocês tão é maluco primeiro vocês tem que parar com essa merda de ficar achando que tem que surgir MMO pra derrubar o WoW o WoW é um fenômeno que não vai ser derrubado não vai ter nenhum outro MMO vai ter tanto jogo ao gol quanto com o WoW tanto quanto o WoW não quer dizer que o WoW seja o melhor MMO de todos os tempos não mas é um dos melhores MMOs de todos os tempos com certeza The Elder Scrolls Online pode ser? pode! a empresa pode melhorar mais ainda pode trazer surpresas mas é muito suspeita essa atitude dela ficar escondendo o jogo e quando você joga o jogo na beta e sente que não tem nada de mais você começa a entender essa atitude da empresa tão entendendo? então esse é o meu recado aí é a minha opinião sobre o pré-lançamento do The Elder Scrolls Online eu quero que vocês coloquem aí na... nos comentários do vídeo a opinião de vocês também tá? sobre o jogo o que vocês estão achando vão comprar? eu vou comprar porque eu tenho um canal de MMO e eu tenho que trazer notícia se eu gostar eu vou fazer até guia do jogo vou criar a guilda MMO Legend que é a guilda oficial do canal aí pra galera que gosta de jogar junto que é um ponto de encontro dos inscritos do meu canal dentro dos jogos se você quer jogar com a gente no MMO Legend veja aí o Raidical o número do Raidical tá na descrição do vídeo e... é isso eu quero saber a opinião de vocês eu vou comprar porque eu tenho um canal de MMO gosto de Skyrim, amo Skyrim e quero jogar The Elder Scrolls Online mas não comprem achando que tá um MMO foda pra caralho oh meu Deus que maravilha não comprem comprem achando que vão jogar um Skyrim Online que vocês não vão ter decepção comprem achando que vão jogar um Skyrim Online aí com amigos aí sim aí vocês vão achar que foi o dinheiro bem investido eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa minha opinião sobre The Elder Scrolls Online lançamento 4 de abril 2014 é isso aí em junho junho pra... pras plataformas aqui tá falando ó em junho para Playstation 4 e... Xbox One e valeu galera grato por terem assistido esse vídeo beijundo a todos e que a força esteja com vocês valeu hein ehehehe i love this job san Obrigado.